Olá, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Eu estou aqui na 5 Travessa Boa Vista dentro do Bom Pastor para fazer cobrança aqui da Secretaria da Sumove de Natal que está com um problema aqui enorme nas galerias próximo aqui à Cigarreira do Palmeira que está aqui, que está vazando muita água das galerias. Lembrando para vocês dentro aqui da drenagem que tem esgoto que vem das casas dos moradores porque aqui nessa parte que não tem o esgoto da caerna aqui nessa parte aqui, quando chove você está vendo aí lagressa as casas dos moradores isso aqui foi só uma pequena chuva que deu mas quando vem forte aí mais de 4 horas da madrugada lagressa aqui essa avenida aqui na Mitas Bairro aqui na Mitas Bairro e a 5 Travessa Boa Vista aqui ó eu estou aqui, vou mostrando aqui os problemas do bairro para vocês olha aí vou mostrar e ainda tem antiga bueira aqui aqui antiga bueira da década 70 da década 70 aqui tá entendendo? o repórter da boca do povo fica aqui agora goreira agora vai